Música Música E vamos que vamos galerinha, salve salve Roosevelt aqui de novo no jogo Dark Souls 3 Com ele o nosso querido e amado Cavaleiro Legionário É, as aventuras do Cavaleiro Legionário galerinha Chegamos aqui em mais outro boss aqui do jogo Dark Souls 3 Vamos encarar agora o Sábio de Cristal É isso aí galera, então vamos que vamos lá pro boss Mas antes disso, lembrando, não esqueçam daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos para virem conhecer o canal Se inscreverem, deixar aquela chineladinha no joinha Ajuda demais galerinha, beleza? Vamos partir então né, vambora Vamos que vamos Parte ela, boss Maguinha ali atirando coisinha em minha pessoa Alguém tá viva ainda Opa Pronto Dá mais pancada nesses bichos Dá mais pancada nele Opa Olha só Bom, temos ali um maguinho Vou pegar esse mago pelos cabelos Pela túnica né Opa, esqueço de você né Vou pegar o maguinho bem aqui ó Bom Chegamos nele aqui No boss E vambora galera Então vem comigo E vamos partir pro sábio de cristal Passar um feralzinho aqui Florzinha verde E partiu Beleza Beleza Já foi do life do boss Galera Vamos ver onde que ele vai aparecer O original é esse Ai Pronto Galerinha Morreu Eita Eita É isso ai Mais um boss derrotado Com o cavaleiro legionário Galera É isso ai galerinha Então Partiu Valeu Até o próximo boss A gente volta ai com mais um vídeo Valeu galerinha Fui Mano Beleza Anubre Olha Olha Eita Ao Mano Eita Eita